A Associação Black Bulls apresentou as suas futuras infraestruturas para a academia de futebol. Para já, dois relevados naturais já estão prontos e falta por construir dois campos sintéticos e um hotel para acolher os clubes que queiram realizar os seus estágios neste recinto situado na Amatola. Costa de Sol necessita de cerca de 120 mil dólares americanos para colocar relva natural no seu campo de futebol em substituição da atual relva sintética. A Federação Africana de Futebol vai projetando as próximas datas dos Jogos Internacionais e redefiniu a data de duplo confronto dos mambas com camarões para setembro próximo. O Comitê Olímpico de Moçambique define com as federações abrindidas pelo relaxamento das medidas de estado de emergência o protocolo a ser observado pelos atletas durante os treinos neste período da pandemia da Covid-19.